Fala aí galera, tudo bem? Tô um pouquinho gripado hoje, mas como eu prometi aí, tô trazendo pra vocês o desafio rua, tá? Mês passado aí a gente colocou esse desafio pra vocês, hashtag desafio rua lá no Instagram, tá? E agora a gente vai vir aqui pra fazer o review das fotos que vocês colocaram lá. Eu escolhi cinco fotos hoje pro nosso vídeo não ficar muito extenso, mas espero que ajude a vocês aí, a gente identificando algumas coisas bem interessantes, bem legais aí nas nossas fotografias, tá? Principalmente com relação à composição, cores e coisas que vocês devem fazer aí pra melhorar a fotografia de vocês, tá bom? Mais uma vez eu aviso aí galera, que é aquilo, essas opiniões aí são minhas, tá? Então eu tô expressando a minha opinião, não significa que seja completamente correto fazer isso aí na fotografia, mas é aquilo, com a experiência que eu tenho, eu estou tentando ensinar pra vocês um pouquinho aí das coisas que eu acho que fazem uma boa fotografia aí nesses nossos desafios, tá? Então vamos lá pra primeira, pessoal? Essa aqui é a nossa primeira foto que eu escolhi do nosso desafio rua, tá pessoal? É a foto do Bruno Rocha Monteiro, aqui no Instagram. É uma foto aqui de Londres, tá? Londres é famosa aí por essas cabines telefônicas, né? Quem foi lá sabe e é bem legal aí essa composição urbana deles, né? Com esse vermelho aí no meio do cinza, tá? E aqueles ônibus também lá em Londres são muito legais, tá pessoal? Essa foto aqui eu acho que juntou todas essas coisas, tá? Eu gostei muito dela, por quê? Tá? A primeira coisa aqui, a gente observa, essas cabines são um assunto, e aí aqui atrás eu tenho aqui uma espécie de uma longa exposição aqui, mostrando um ônibus aqui um pouco passando ali naquele fundo, tá? Dando uma sensação de movimento, mas ao mesmo tempo também chamando a atenção aí pra foto, tá? Outra coisa que eu gostei bastante aí nessa foto do Bruno, tá gente? É o fato disso aqui ter uma cor muito distoante aqui do restante, tá? Então é aquilo que a gente fala sempre. Se você quer dar destaque no assunto da sua foto, o contraste é sempre a melhor ferramenta que você pode usar. E o contraste aqui que ele usou, né? Que ficou bem legal foi exatamente esse contraste aqui do vermelho com esse cinza aqui, com esse monocromático do restante da foto. Aquela coisa bem londrina, né? Nublada. E aí você tem aqui o ônibus e a cabine telefônica aqui fazendo esse contraste bem interessante. Claro, junto aí com a longa exposição aqui atrás. Eu achei essa foto bem legal, tá Bruno? Parabéns. Uma outra coisa interessante aqui dessa foto, pessoal, é que as cabines estão um pouco em perspectiva, tá? Eu acho isso bem legal porque geralmente quando você tira aquela foto e você não tem uma perspectiva, você não tem linhas na tua foto, a foto fica meio chapada, tá? Então aqui tem algumas linhas, tá? As cabines mesmo, elas estão em perspectiva aqui. Você tem essa linha da calçada aqui que joga um pouco teus olhos pra ali. É difícil de você não conseguir enxergar esse assunto bem aqui e ele tá harmonizando com o restante da foto, tá? Outra coisinha aqui legal também é o espaço negativo. É uma coisa que a gente sempre fala, além da regra dos terços, que ele usou aqui bem, ter um espaço negativo aqui na foto também agrega muito na hora de você fazer, principalmente fotografia de viagem, fotografia de paisagem com algum assunto aí no primeiro plano, tá bom, pessoal? Vamos pra próxima? Essa foto aqui, pessoal, do Igor, eu achei bem legal. Ela pega bem a essência aí do que é a fotografia de rua. A fotografia de rua, pessoal, ela geralmente engloba aquelas pessoas que vivem ali naquela rua também, tá? Então aqui você tem uma cena bem urbana de uma praia, né? Com uma pessoa ali que provavelmente tá fazendo alguma coisa ali, catando umas latinhas, alguma coisa bem típica ali daquele lugar, tá? E essas pessoas, elas têm histórias, pessoal. É aquilo que a gente já falou aqui nos nossos vídeos anteriores. A fotografia, ela também é sobre contar uma história, tá? Principalmente é sobre contar uma história, né? Aquela famosa frase que a gente já ouviu, uma imagem, vale muito mais do que mil palavras, pessoal. Então, essa foto aqui me aguçou muita curiosidade, primeiro, porque você tem um frame aqui natural da foto, tá? Você aqui, entre a grade e essa folhagem aqui da árvore, você tem um frame aqui, né, que tá colocando a praia, e essa pessoa aqui que, nitidamente, é o assunto da foto, que tá aqui mais ou menos aqui no terço inferior, tá? E aí você se envolve em todo esse ambiente aqui, tentando descobrir o que ele tá fazendo ali, tentando descobrir, né, quem é essa pessoa, qual é a história dessa pessoa, tá? Então eu achei essa foto bem legal, tá? Talvez uma coisa que eu modificaria aqui nessa foto seria só essa parte de baixo aqui da própria grade aqui. Eu acho que ela ficou um pouco na frente dele, tá? Se eu conseguisse tirar um pouco essa grade da frente e chegar a minha lente um pouco mais perto dele, né, se tivesse uma lente zoom, alguma coisa assim, essa foto ia ficar bem legal, que você tenha um assunto ali predominando no seu frame, tá? E eu tiraria um pouco, talvez, aqui da praia, colocaria ela um pouco embaçada no fundo, tá? Justamente pra você ver que isso aqui é uma praia, né? Tem várias mesinhas aqui, mas, na verdade, elas não precisariam estar tão evidentes aqui, né? Talvez o que precisaria estar mais evidente mesmo é o próprio assunto aqui, né? O próprio senhor que tá aqui figurando nessa foto, tá bom? Então parabéns aí, Igor, também achei essa sua foto muito legal, tá? Vamos pra próxima foto aqui, gente? Essa aqui é uma outra foto, gente, que eu achei muito bacana, tá? Pega aí a essência também da fotografia de rua, principalmente por conta do preto e branco, tá? Quando eu fiz aqui a hashtag do desafio rua, eu imaginei ter fotos assim, né, no nosso desafio aqui, justamente fotos pretas e brancas de pessoas bem naturais aí na rua, fazendo alguma coisa ali do dia a dia, tá? Eu achei essa foto muito bem feita, tá? Porque você vê que aqui você tem um elemento aqui da frente, tá? Que tá um pouco embaçado, justamente só pra você não atrapalhar aqui o restante do seu frame. E é uma espécie de uma feira aqui, né? Você tem um cara aqui bem típico, né? Com turmante, aquela coisa assim que você também fica curiosa pra saber quem é essa pessoa, por que que ele tá ali, por que que essa pessoa tá andando ali naquele exato momento, né? Uma coisa bem fotografia de rua, tá? Então ele tá aqui nesse terço também, no primeiro terço da minha foto. E eu achei o preto e branco muito bem feito aqui, tá? Talvez eu tiraria um pouquinho só do contraste aqui pra ficar um preto e branco com umas sombras um pouquinho melhores, tá? Mas eu achei essa foto fantástica, tá? Principalmente porque me aguçou muito a curiosidade, tá? O tipo de foto que eu vejo aí nessas revistas, espécie da National Geographic, né? Essas fotos, elas me aguçam bastante a curiosidade porque me contam alguma história ali daquele local, tá? Então o Glauco aqui tá de parabéns, tá? Ele conseguiu fazer uma foto bem legal aqui, bem certinha ali no tema. Talvez de todas as fotos aqui, essa aqui que eu achei que tá mais dentro do nosso tema mesmo, do desafio rua, aquela foto, fotografia de rua pura e simplesmente aí, tá bom? Então parabéns, Glauco. Muito boa a sua imagem. Essa foto aqui do Isaac eu achei bem bacana, tá? Ele colocou acho que há pouco tempo essa foto, né? Tá até aqui pra provar, ó, há um dia atrás. E também típica fotografia de rua, tá, pessoal? Coisa meio documental, uma coisa meio misteriosa. Você quando vê isso aqui, você fica logo comovido porque você vê uma criança aqui, né? Com uma casa aqui meio de... Parece um pau a pique, né? E um cachorro aqui também meio maltratado, aquela coisa assim, né? Que você já olha e já apela logo pra sua emoção essa foto, tá? E ele fez um corte aqui bem legal, né? O cachorro ficou aqui em um dos terços e a criança em outro terço, tá? É bem bacana, achei muito boa, tá? A única coisa talvez que eu melhoraria um pouquinho aqui é uma alinhada só, né? Eu não sei se é por conta da própria casa ter sido construída aqui de uma forma meio desalinhada, mas a janela, como ela tá um pouco desalinhada aqui, ela... Eu não sei, mas eu olhei pra foto e eu fiquei com aquela sensação de que essa janela precisaria estar alinhada ali. Não sei se é alguma cisma minha, tá bom? Eu tenho às vezes um pouco de toque pra essas coisas, então me perdoa aí, Isaac, se você não concorda, mas é minha opinião aqui, tá bom? E aí, gente, outra coisa aqui também que eu melhorei um pouquinho é a resolução. Eu não sei se ele tirou essa foto com o celular ou então ele tirou essa foto com o ISO um pouco alto, mas eu tô percebendo aqui pela essa imagem que ela tá com uma resolução talvez aqui não tão alta, né? Uma resolução não tão alta, tá? Mas eu achei essa foto extremamente forte, extremamente marcante, tá bom? Essa criança, ela já apela logo pro emocional, ela tá olhando ali alguma coisa e segurando aquela madeira ali de uma forma, assim, forte, né? Então, eu achei isso muito legal, um elemento principalmente de fotografia de rua aí, fundamental você ter história, você ter força na imagem, tá bom? Então, parabéns aí, Isaac. Show de bola, muito boa a sua fotografia, tá? Essa aqui do Rafael Silveira, tá? Em Montmartre, lá em Paris. Achei essa foto aqui bem legal, tem até alguns elementos aqui de fotografia de paisagem, a própria linha guia que vai até o fundo da foto, é uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês de composição, ter uma linha, e quando essa linha é curva, ainda é mais harmônico ainda, né? Eu consigo olhar pra essa pessoa que tá aqui no meu frame e ver essa pessoa subindo essa ladeira aqui naturalmente na foto. Então, eu consigo acompanhar essa pessoa aqui ao longo do meu frame, tá bom? Algumas coisas aqui adicionam também na foto, minha própria foto ser noturna, eu achei bem legal, tá bom? Melhoraria aqui talvez essas luzes que tão talvez um pouquinho só estouradas, mas aí já sendo um pouco preciosista, tá bom? E a mesma coisa, né? Não sei se a foto foi feita aí com ISO muito alto, mas eu acho que ela ficou um pouquinho com granulados a mais aí, mas ela ficou perfeita porque captou aquele momento exato ali daquela pessoa no frame subindo pelas ruas misteriosas ali de Paris, aquelas ladeiras, tá? E justamente aí fazendo essa linha aí entrar no frame, eu achei isso muito legal. Parabéns aí, Rafael, muito boa a sua foto também. Pegou uma essência aí da fotografia de rua que não é tão dramática, mas uma coisa aí mais puxada pra fotografia de viagem, mas que ficou perfeita também. Show de bola, tá? Então era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo hoje, tá? Foi um pouquinho mais rápido que o normal, tá? Eu tô tentando aqui fazer a minha voz sair, tá? Minha voz tá meio rouca, tá, pessoal? Então vocês me desculpem, tá? A gente vai ficar um mês aí um pouquinho longe de vocês aqui no YouTube porque a gente tá pra viajar aí agora essa sexta-feira, tá? Se vocês quiserem acompanhar a viagem da gente, entra lá no nosso Instagram, a gente vai tentar botar uns histories por lá, tá bom? E quem sabe aí a gente não consegue botar um vídeo também por lá, tudo vai depender da internet. A gente vai pra Islândia, Ilhas Faroe e Noruega, tá? No arquipélago lá em cima, chamado Lofoten, tá? Então pra quem gosta de fotografia de paisagem, aí vai ser um prato cheio. Prometo que eu vou voltar com vários materiais aí pra vocês. Então acompanha a gente, segue a gente, dá um like aí, compartilha com os amigos e até a próxima. Tchau, tchau.